palestra. Meu nome é Rafaela, vou falar um pouquinho agora para vocês de Business Intelligence, de BI e dados abertos. Vou fazer uma apresentação um pouquinho falando do conceito e depois eu vou mostrar um pouquinho mais na prática ali, uma apresentação. Então, meu nome é Rafaela, trabalho na empresa Ambiente Livre, sou especialista em BI. Trabalho tanto na parte de treinamento, consultoria, implantação, das ferramentas que a gente oferece. Formado em sistemas de informação, tenho MBA em Business Intelligence, palestrante nos principais fóruns de tecnologia e software livre e sou professora universitária lá em Curitiba. Então, para a gente começar, vou falar um pouquinho do que é BI. BI é um conjunto de conceitos, métodos e recursos tecnológicos, que vão ajudar a trazer os dados que a gente tem, uma base de dados ou em arquivos, e transformar em informações para a tomada de decisão. Traduzindo para a nossa linguagem aqui, a inteligência de negócio, a gente vai ter algumas fases. A primeira delas é coleta de dados, aonde está essas informações? Está interna na minha empresa, está externa, como agora com os dados abertos, eu posso trazer de vários locais, e cruzar com as informações que eu tenho interna. A segunda fase é organizar, a gente sabe que quando a gente está de fora, nem tudo é bonitinho, tem que organizar esses dados. Depois de organizados, colocados em um banco de dados, a gente vai ter a fase de análise, então ele vai me mostrar algumas informações através de relatório, através de cubos, de dashboards, compartilhar a informação, não deixar somente comigo, então compartilho com outras áreas da minha empresa, compartilho com outras pessoas, que eu queira disponibilizar esses dados. E a fase que, na minha opinião, é a mais importante, é monitorar. Não adianta você fazer um BI todo bonitinho, carregar os dados, fazer dashboards, relatórios, e ninguém está monitorando. Aqui algumas fases que a gente passa quando vai trabalhar com o BI. Aqui no slide não tem, mas a gente, teoricamente, teria uma fase zero aqui, para quem é programador, a gente chama de análise de contexto. No caso do BI, a gente chama de, no programa, são análise de requisitos, no BI, análise de contexto. Saber o que eu quero apresentar no meu BI. Qual é a informação final que eu quero apresentar. Tendo essa medida, essa métrica em mão, a gente vai selecionar as bases, aonde que está essa informação. Eu falei, está interno, está externo, está no arquivo, está no CSV, está no Web Service, aonde está a informação. Segunda fase, a gente vai fazer o processo que a gente chama de ETL, que é trazer os campos que a gente precisa, fazer a limpeza dos dados, organizar, e aí sim, a gente coloca dentro de um Data Warehouse. Terceira fase, é a construção dos cubos que a gente trabalha, com as visões analíticas. Quarta fase, interface com o usuário. Então, você vai disponibilizar os dados para ele, através de relatório, dashboard e visões analíticas. E a última fase, que é quando surgem novas questões. A gente fala que um projeto de BI nunca acaba. Você entregou o projeto, o usuário vai navegar, vai arrastar campos, já relatório, e ele começa a pensar, ah, mas legal, tem esses dados aqui, e se eu trazer os dados que estão lá no IBGE? Volta para a fase, seleciona os dados, mapeia, coloca no cubo, entrega, e ele vai fazer. Legal, mas se eu pegar agora os dados de uma outra região? Traz os dados e faz sempre esse processo. A ferramenta que a gente trabalha aqui na parte do BI é a Pentaho, é uma empresa americana, a sede dela é em Orlando, na Flórida, e ela integrou vários projetos que já estavam no mercado e criou a suite do Pentaho. Totalmente free, a versão comunica que a gente está usando aqui, então não tem custo por licença. Eu vou dar uma passada bem rapidinho nas ferramentas para vocês verem o passo a passo que a gente faz para terminar um projeto de BI. As vantagens de trabalhar com o Pentaho, usabilidade, os componentes já vêm prontos para a gente trabalhar. Basicamente, na sua máquina você precisa ter um Java instalado, descompactou os arquivos, start, e ele vai executar. Não tem nada de next, next, next. É copiou a pastinha num computador, colocou no outro, tendo Java, vai executar. Ele utiliza padrões para facilitar a integração, então é em Java, não tem uma linguagem, em Pentaho, então facilita muito se você quiser integrar com outros sistemas que você já tem. Pode ser customizado, a gente trabalha na área de integração, concentração de processos, soluções. Toda extensão vocês podem customizar por ter acesso ao código-fonte, então vocês podem abrir a ferramenta, o código-fonte, melhorar, mudar, do jeito que acharem melhor. A gente tem o foco voltado para análise e também tem a área de auditoria. As vantagens. Não tem curso por licença, a versão Community Edition, tem um portal web, então uma vez que você publica as informações nesse portal web, o teu usuário pode acessar de qualquer lugar, seja de casa, seja do trabalho, seja de um tablet, do smartphone, desde que essa aplicação esteja aberta para acesso externo, ela consegue acessar de qualquer lugar. Vocês vão consolidar as informações da empresa, extrair e integrar dados de múltiplas fontes, eu posso ler dados do meu DW aqui, um dado vindo de um Postgres, um dado vindo do MySQL, um dado vindo do SSV e um do XML. Tudo ao mesmo tempo, coloca tudo dentro do Datwarehouse. A gente vai trabalhar para procurar a relação de causa e efeito e um item que a gente sempre fala é transformar o dado que você tem na empresa em informação útil. Não adianta a gente ficar acumulando esses dados, guardando em banco e não analisar. A gente sabe que faz algumas queries, alguns relatórios de consulta, mas mesmo assim pode ter muita coisa a mais para te apresentar que uma ferramenta de BI vai ter essa visão. A gente tem uma média de 8 milhões de downloads a 1 a cada 30 segundos, mais de 10 mil produtos desenvolvidos e a gente trabalha com o Pentaho em 185 países. A gente tem uma média de 191, 195 países, então é uma ferramenta bem utilizada. Três principais países, Estados Unidos, China e Brasil. Vou falar um pouquinho de cada ferramenta. A gente tem dentro da suite, a primeira delas que é o Pentaho Data Integration, que é uma ferramenta para integração de dados. Então eu vou conectar na minha base de origem, ler essas informações, organizar e ter uma base de destino. Aqui tem um desenho da ferramenta. Basicamente a gente tem os steps, que a gente chama de... São as caixinhas, cada um tem uma função. Um para ler tabelas do banco, um para ler planilha eletrônica, um para ler CSV, XML, para fazer cálculo, para fazer filtro. E a gente faz o nosso fluxo graficamente. Não tem que programar nada. Então a gente coloca com as caixinhas, vamos configurando através dessas setinhas que a gente chama de Rope, eu vou dando o direcionamento para o meu dado. Então aqui eu estou lendo uma tabela de um banco de dados, independente do banco, aqui depois a gente tem só uma conexão para indicar se é um post, se é um MySQL, se é um Oracle, um MySQL Server, mas ele vai ler aqui as informações, a gente passando uma query de consulta, posso fazer filtro, aqui ele faz um sort, aqui ele faz um lockup, cálculo e aqui a saída. Então essa é a ferramenta de integração de dados. O legal da ferramenta do Data Integration é que a gente pode trabalhar com ela independente de ser um projeto de BI. Qualquer necessidade que vocês tenham de fazer integração de dados, a ferramenta vocês podem utilizar. Ah, quero integrar o meu RP com o meu CRM. Cadastro no RP, cadastro no CRM. Pode usar o Data Integration. Ah, quero pegar a informação que quando vem um questionário do meu site, insira no meu banco de dados. Pode fazer também com o Data Integration. Quero pegar o meu dos dados que estão no MySQL e migrar para um Postgres. As tabelas, tudo. Pode usar a ferramenta do Data Integration. Então ela tem essa facilidade. Depois a gente tem uma outra ferramenta que é o Pentaho Análises, que ela é responsável por desenhar a estrutura do nosso cubo de dados. Então vai ter a nossa tabela FATO e nossas tabelas dimensionais. Quando a gente trabalha com o cubo, ele vai ter uma velocidade maior nas consultas. Quando a gente vai trabalhar com um volume muito grande de dados, não pode ter meu usuário na frente do computador cinco minutos esperando para trazer uma listagem. Então a gente tem que ter essa velocidade que é o que o cubo vai trazer para a gente. A consulta é web, então vai ter um portal. Vou mostrar para vocês, para o meu usuário fazer essa consulta. Pode classificar, fazer filtro, fazer total personalizado. Pode gerar algum tipo de gráficos que a gente tem em padrão. Basicamente, essa é uma das ferramentas. eu já vou mostrar para vocês na execução, mas eu tenho os campos aqui disponíveis, seja eles dimensionais ou as nossas medidas. Basicamente, eu tenho o que eu quero na linha, o que eu quero na coluna, o que eu quero filtrar. O usuário clica e arrasta e ele monta essa grid de informações aqui para a gente. Quero transformar em gráfico, vai ter um íconezinho, clico e seleciono o gráfico que eu quero apresentar. Então tem um gráfico aqui de donut, tem um gráfico de barras aqui para o meu usuário. Além das ferramentas de integração, cubo, a gente tem uma ferramenta de relatório. Consulta também o web, a gente pode trabalhar com bases tanto relacionais como multidimensionais. Pode exportar o relatório para PDF, HTML, planilha, CSV. A implantação é flexível e basicamente, vou passar aqui rapidinho, a gente faz relatórios. Aqui a gente já trabalha com gerador relatório, vai ver que é bem parecido. Posso fazer relatórios mais operacionais, posso ter gráficos também, posso fazer condicionais para ou pintar a célula ou deixar o valor em destaque aqui para o meu usuário. O legal do BI é isso, você deixar em destaque a informação para o teu usuário. Então, quero saber como é que estão minhas vendas por região, faço o agrupamento e vejo aqui, que tem alguns em vermelho porque estão fora da minha média. É aqui que eu vou me preocupar. E depois a gente tem os painéis de dashboard, que é uma visão mais ilustrativa dos dados, que alguns gestores gostam de deixar em televisores, aqueles gráficos executando. A gente pode montar vários tipos de painéis, aqui tem alguns exemplos. Posso ter gráficos, posso ter filtro, listagem. Aqui é um painel dos parques temáticos que a gente tem, tem o Disney World, Disneyland e o Aeuro Disney. Basicamente, ele mostra a quantidade de visitas, se caiu em relação aos últimos 30 dias, os principais fã-clubes, aqui os mais populares, aqui o número de visitas por dia. Aqui tem um outro painel de dashboard, mostrando aqui painéis de gráficos de linha, colunas, listagens. Então, você pode fazer qualquer tipo de painel para fazer essas apresentações de gráficos. Pode colocar também integração com maps, aqui, se você quiser colocar tanto com points ou em formato de shape, você delimitar. Você pode também trabalhar com médias, se tiver dentro da tua média, fica em verde, se tiver quase entrando, fica em amarelo, se tiver fora, fica em vermelho. Então, os dashboards é bem mais ilustrativo mesmo. Para você bater o olho, ver que tem algum probleminha, ou vai para um relatório, para um cubo para poder fazer essa análise. E tem uma ferramenta depois, um passinho depois, que é o datamine, que é quando você, depois tem o teu BI estruturado, você consegue também trabalhar com alguns tipos de algoritmos que ele vai te dar uma visão um pouquinho além. Tem algumas informações que podem estar ocultas que você pode jogar em uma ferramenta de datamine. A ferramenta de datamining, a gente vai ter uma palestra amanhã, com o professor Marcos, ele vai mostrar a ferramenta, dar um foco maior para a gente. E, à tarde, um minicurso também, para quem quiser trabalhar com datamining. Falar um pouquinho de dados abertos, que são dados abertos, são dados que podem ser livremente usados, reutilizados, sem ter nenhuma exigência, você não tem que se identificar. Então, são dados que você pode trazer da internet e trabalhar. Quais são os critérios para a gente trabalhar com dados abertos? Eles têm que ser completos, então, toda empresa ou governo que vai disponibilizar tem que trazer os dados completos, tem que trazer coletados uma fonte bem detalhada, tem que ser acessível, processável por máquinas, então, tem que conseguir analisar, abrir esses documentos. Não pode ser discriminatório, então, a pessoa não precisa se registrar para obter os dados. Não proprietário, então, não pode ser disponibilizado num software, por exemplo, que só vai abrir um software proprietário. Se for, tem que mandar para um link indicando qual é o software para a pessoa poder trabalhar. E a licença é livre. Então, basicamente, os dados abertos é para vocês utilizarem sem problema nenhum. Aqui, eu coloquei alguns links, depois, se vocês quiserem a apresentação, de alguns locais que têm esses dados abertos. Tem alguns brasileiros, que é o portal de transparência, dados abertos brasileiros e tem alguns internacionais. O Banco Mundial, Nações Unidas, Fundo Monetário, para mineração de dados, uma listagem mais abrangente da Amazon, do Google, do GitHub. Então, são dados que estão disponíveis para vocês fazerem qualquer tipo de análise. Eu fiz dois modelinhos de análise para vocês aqui. Uma delas é do Titanic. Então, todo mundo sabe que o Titanic afundou lá, no dia 14 de abril. Tinha 1.500 pessoas a bordo. Ele saiu da Inglaterra, no sentido da Nova Iorque, fez duas paradas, uma na França e uma na Irlanda. Não chegou, mas a gente consegue fazer uma análise dos passageiros, qual é o perfil. Aqui, eu peguei só os passageiros, vão estar 1.300 e algumas coisas, não considerei a tripulação. A gente vai conseguir ver qual é a classe social, qual é o sexo, quem sobreviveu, ou quem não sobreviveu. Então, uma análise mais simples para a gente poder ver. E uma outra também, que são ocorrências aeronáuticas. Quem tem medo de avião aqui? Levanta a mão. Então, a gente vai ver quais são as principais causas que fazem um avião cair ou ter algum tipo de acidente. Essas duas bases estão abertas, estão na internet, também, depois, se quiserem baixar, trabalhar, sem problema nenhum. Então, a gente vai, antes de falar um pouquinho na comunidade, eu vou mostrar a ferramenta ali em execução. Qualquer dúvida que vocês têm, vocês podem ir mandando no aplicativo, que no final eu vou responder. Deixa eu ver se eu consigo prender aqui. Acho que eu segurar é melhor. Então, basicamente, eu vou falar um pouquinho das duas bases que eu trabalhei. As duas vieram no formato CSV, então, eu tive que importar esses dados, primeiramente, estruturar, limpar essas informações. E eu fiz isso através da ferramenta de integração, que é o Pentaho Data Integration. Aqui tem um modelo de fluxo da base do Titanic, então, aqui eu estou pegando as informações dos passageiros. Basicamente, eu leio uma planilha eletrônica, se tiver campos nulos é passo tratamento, aqui se for se for o dado vir em inglês, feminino e masculino, eu fiz uma tratativa para trazer para a nossa linguagem, gero uma chave e coloco no nosso banco de dados. Aqui tem um outro formato, aqui tem da aeronave, deixa eu ver aqui, acho que travou. Vou fazer o seguinte, deixa eu só fechar e abrir de novo, acho que ele deu uma travadinha. Aqui tem informações da passagem, das pessoas que embarcaram, também, no formato de arquivo, aqui eu faço algumas tratativas, e sempre inserindo depois no banco MySQL. No caso das ocorrências aeronáuticas, também eu tenho arquivos, dados vindo do arquivo CSV, também faço uma tratativa, aqui eu posso ter duas saídas, então eu leio um único arquivo e gravo em uma tabela chamada aeronave e em uma outra tabela chamada equipamento. Posso ter múltiplas saídas. Tanto múltiplas entradas, eu poderia ler ao mesmo tempo um CSV em uma tabela do banco, desde que eu tenha um campo que faça o relacionamento entre elas, para poder fazer um merge. Mas eu posso ter múltiplas entradas e múltiplas saídas. Basicamente, depois que a gente insere, vem para um banco de dados, estruturado, conforme você cria as colunas necessárias. Feito o processo de carga, a gente tem a segunda ferramenta, que é o esquema arquibank, que é onde eu vou construir a estrutura do meu cubo. Então, eu mapeei aqui o que são dimensões. Nesse caso aqui das ocorrências aeronáuticas, eu tenho aeronave, eu tenho equipamento, classificação, a origem do voo, destino, fase da operação. Então, eu monto as dimensões. E aqui são as nossas medidas, que é a quantidade, a quantidade de assentos que tinha naquele avião, a quantidade de fatalidades, a quantidade de motores. Em caso de acidente, quantas aeronaves foram envolvidas. Mas, basicamente, eu tenho que montar uma estrutura, via o extremo arquibank. No final, eles geram um arquivo XML que vai para o servidor para ele poder interpretar e fazer a consulta no banco de dados. Esses dois passos são, na minha opinião, o mais importante, que é mapear os dados, deixá-los corretamente e montar a estrutura do meu cubo. Uma vez feito isso, a gente tem esse ambiente aqui, que a gente chama de BI Server, que seria depois a interface final para o usuário. Essa interface, depois vocês podem configurar, pode colocar o logo de vocês, pode colocar as cores, pode colocar a linguagem em português. Mas, basicamente, eu vou vir aqui primeiro fazer uma análise no cubo. Vou vir na ferramenta chamada Create New, Cycle. Aqui vai estar os meus dois cubos, que quando eu faço um esquema arquibank, eu tenho um processo que é a publicação. Então, eu pego esse arquivo e coloco lá no BI Server. E eu vou ter essa ferramenta que é o Cycle, para interpretar esse XML, fazer a consulta no banco com os dados e trazer o resultado para mim e dela. Primeiro, eu vou pegar do Titanic aqui para vocês verem. Eu tenho aqui classe, onde embarcou, o passageiro, sobreviveu sim ou não, e a passagem. Para eu poder fazer a análise, eu quero saber a quantidade de pessoas por classe social. Vou pegar a classe e colocar na linha. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, eu consigo saber, na primeira classe, 323 pessoas, na segunda, 277, na terceira classe, 709. Dessas classes, quantas pessoas sobreviveram? Eu posso vir aqui, então, o campo e colocar aqui na coluna. Então, na primeira classe, eu consigo ver que 123 pessoas não sobreviveram, 200 pessoas sobreviveram. Então, eu consigo fazer uma análise. Quem sobreviveu? por classe. Aqui a gente consegue ver, claramente, que quem mais sobreviveu foram o pessoal da primeira classe. Quem mais morreu foi o pessoal da terceira classe. O percentual, eu tenho que fazer isso no banco de dados e trazer para cá. Eu quero saber onde que embarcou esses passageiros. Vem aqui, coloco na linha. Então, dos que morreram, aqui eu tenho uma cidade aqui, se não me engano, da Irlanda, aqui é da França e aqui, Inglaterra. Então, eu consigo ir jogando os dados que eu preciso. Ah, não quero mais saber onde embarcou. Tiro aqui. Vou tirar a classe. Sobreviveu. Eu quero saber a quantidade de pessoas e eu quero saber o nome da pessoa. Vou vir aqui, arrasto. Então, eu tenho o nome da pessoa aqui. Ah, mas qual é o sexo dela? Venho aqui e coloco a informação feminino. Ele vai trazer para mim todas as pessoas femininas. E depois, aqui embaixo, opa, a gente passou aqui. Os masculinos. Vou pegar aqui só por sexo, do cliente. Aqui eu tenho, então, a visão de grid. Ou, se eu quiser transformar isso aqui em gráfico, eu tenho um ícone aqui. Ele tem uma série de gráficos já prontos. Então, tem gráfico de barras, eu tenho gráfico de linhas. É só eu clicar aqui, ele muda para mim. Gráfico de pizza. Essas visões, quando o teu usuário faz, ele pode deixar pronta. Ele pode ter essa opção aqui em cima de salvar. Vai ter uma pastinha, ele salva na pasta, aqui dentro mesmo do ambiente. toda vez que ele precisar consultar, eu estou dando um duplo clique e já abre a consulta pronta. Ele não precisa ter esse trabalho, sempre está refazendo a informação. Esse foi do Titanic aqui. Vamos pegar aqui das ocorrências aeronáuticas. Também vou ter as minhas medidas. Aqui tem as minhas informações. Vamos pegar aqui a quantidade de acidentes. Vamos pegar aqui por região. Então, eu vejo aqui que a região centro-oeste, independente do ano, é a região que mais tem tipo de acidente. Se eu quiser saber por ano, venho aqui no período, posso colocar na coluna. Então, tem a quantidade aqui por região e em qual ano que foi essa ocorrência. Vamos pegar aqui a quantidade pela fase de operação. Aqui eu tenho acidente por aproximação final, remetida no ar, descida. indeterminada, manobra, operação em solo. Se eu pegar aqui, tem um top 10 que a gente pode colocar aqui. Então, a gente consegue ver os principais acidentes em quais situações ocorrem. Principalmente corrida, subida, descida, aproximação final. Tem outro tipo aqui da ocorrência que a gente pode colocar. que é o porquê ocorreu aquilo. Então, perda de controle em voo, tem colisão de voo com obstáculo, pane seca, que é quando a pessoa resolve voar com avião e sem combustível. Aqui eu tenho essa base, ela não é só de aviões comerciais, sem aviões particulares, sem helicópteros também. Se você for pegar quando é não comercial, o nível de acidente é mais alto. Então, se a pessoa quiser ela voar sem gasolina, ela vai. Se ela vai sobreviver, já é outra história. Mas eu tenho vários tipos aqui. Se o dano foi substancial, se foi destruído, se foi leve, eu consigo saber quantas pessoas morreram em determinado acidente. Sei que eu trouxe umas bases muito trágicas, Titanic morreu, o pessoal que morreu aqui na sua polícia. Mas é umas análises legais que vocês podem fazer. Então, teve quantidades de fatalidades. Também posso vir aqui e gerar algumas informações com gráficos. Então, essa é uma visão mais analítica. O teu usuário tem a informação na mão, você mesmo tem a informação em mão, e você vai arrastando e fazendo as tuas análises. Depois do Cycle, a gente tem uma outra opção que são os dashboards, que é um pouquinho mais animado. A gente deixa os gráficos já prontos e consegue ter essas decisões. Eu deixei dois prontos aqui. Não trabalhei muito na parte do layout aqui. Deixava muito bonitinho, mas quero mostrar a interação para vocês. Então, aqui é a análise do Titanic. Vou pegar aqui, para deixar menos triste, só os que sobreviveram. Então, tem uma série de animações. A pizza abre, a barrinha sobe, a linha vai correndo. Esse aqui é um gráfico de pizza que a gente transforma em um donut, porque todo mundo agora quer um gráfico de donut. Ninguém quer mais gráfico de pizza. Donut é a mesma coisa, só tem a abertura. Eu posso fazer passagem de parâmetros de gráficos. Então, se eu clicar aqui na classe 1, ele filtra os próximos gráficos para mim. Então, aqui é uma representação mais visual. Eu consigo ver da classe 1, 200 sobreviveram, do que a gente estava vendo no cycle. Da classe C, 181, e da classe 2, 119. Da classe 1, a gente tem os femininos que sobreviveram, que foi um número muito maior, porque a gente sabe que quem desembarca antes é as mulheres, e as crianças. Aqui está onde eles embarcaram. Aqui a gente tem a média de idade. Então, o pessoal lá com 35 anos foi o pessoal que mais sobreviveu. ele tem essa informação nula aqui, porque tem alguns dados que veio que não tinha informação da idade da pessoa. E aqui embaixo eu tenho os nomes das pessoas. O nome do passageiro, aonde embarcou, se tinha uma criança com ela ou não, provavelmente era a mãe, e se tinha algum outro parente. Aqui a gente considera pai, esposo, mulher, pai, mãe, até vó e vô. Então, você consegue ter esse tipo de análise filtrando aqui pelo nosso painel de dashboard. E tem uma outra análise que a gente fez também, que é pela base da aeronáutica, também dos acidentes aqui. Aqui eu tenho filtro por ano, vou pegar aqui 2014. Eu tenho, então, com o que eu vou fazer o equipamento, eu tenho um avião, helicóptero e planador, a gente vê que o avião é disparado, o que mais tem acidentes. Vou clicar no avião aqui, ele aplica em todos os gráficos, em 2014, com o avião, a região, deixa eu tirar o zoom aqui um pouquinho, a região sul é a que mais teve acidente. Então, a gente está aqui bem na área que está propícia. Fase de operação, maior é a decolagem e a corrida subida inicial. Então, é o que sempre o pessoal fala. Na decolagem e no pouso, que é a segunda maior, é o maior risco que a gente tem de ter um acidente. Então, quando vocês forem embora do FIS e lá no avião, vocês fiquem olhando se está tudo certo lá na hora da subida. Como eu estou pegando aqui o avião, eu tenho as empresas, as fabricantes, os modelos que mais têm ocorrência de acidente. Esse neiva aqui é de micro-avião, esses planadores também, por isso que a incidência é maior. Mas eu tenho a Embraer, tenho outras. Aqui em 2004, eu tenho uma análise por mês, qual é o mês, o pico que teve mais acidentes. Não, nos top 10 aqui não tem. Ele tem no geral, mas no top 10 ele está tranquilo. Eu acho que a Azul que trabalha com a Embraer. Então, a gente tem que... E aqui embaixo, eu fiz uma visão integrando com o mapa da origem do voo. Então, eu peguei aqui no ano de 2014, todos os acidentes e a gente coloca no mapa aqui para ter uma visão mais fácil, você consegue ver uma distribuição melhor dessas ocorrências. A gente vê que na parte mais de tocantins aqui para baixo é que mais tem ocorrências. Esse aqui é um modelo de mapa que a gente trabalha. Eu vou só mudar aqui a visão. deixa eu vir aqui no Aeronáutica. A gente trabalha com um formato chamado Open Layers. Eu vou mudar aqui para uma outra solução. Só dar um refresh aqui. A gente consegue trabalhar com integração com o Google Maps. Então, é tranquilo trabalhar com ele. O legal também é trabalhar sempre que está sendo atualizado, você não tem que ficar você atualizando os mapas. você pode dar zoom, você pode vir, vamos pegar mais Porto Alegre aqui. Você pode trabalhar com o Street View, pego o bonequinho e jogo lá embaixo. Essa internet vai ajudar aqui. Olha, Então, aqui mesmo a gente consegue trabalhar com o Google Maps. A gente trabalha tanto com o formato de points, que nem eu estou mostrando ali, a localização. Eu tenho que basicamente ter a posição da latitude e longitude ou se não, a gente trabalha com shape, pode traçar rotas também. Nesse caso aqui, para eu poder trabalhar com a latitude e longitude, nessa base que eu peguei da aeronáutica, não tinha, só tinha o nome do aeroporto, tinha a origem do voo, mas não tinha a localização. Aí, eu consegui uma outra base de dados, também aberto, que tem o nome do aeroporto, tem a latitude e longitude, importei, complementei aqui minha visão e consegui trabalhar com mapas. Então, a informação está bem tranquila de achar, pode trazer e fazer as visões. A ferramenta também é bem tranquila de trabalhar. Ela tem a ideia de você fazer os dashboards em um formato mais rápido. Só para a gente demonstrar aqui, vou fazer o seguinte. Opa. 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 Eu estou abrindo o editor de dashboard, eu vou criar um novo aqui. Deixa eu abrir um template. Basicamente, ele traz alguns templates já prontos, padrões, vocês podem configurar também. Só vou salvar aqui para a gente conseguir dar um preview. Eu estou com a minha estrutura de cubo já publicada, a gente tem um recurso chamado wizard aqui, que eu consigo, em poucos passos, criar esse gráfico. Então, vou criar um gráfico de barras bem simples aqui. Vou pegar o da aeronáutica aqui. Vou pegar aqui Vou pegar a localidade, vou pegar o estado, vou pôr na linha aqui. Eu vou pegar a minha medida, a quantidade e colocar na coluna. Ele já dá um preview do gráfico aqui para mim. Basicamente, tem que dar um nome. Vou colocar aqui. Estado. Opa. Aqui eu vou só identificar em qual local do meu template ele vai aparecer. Aqui, no wizard, a gente trabalha com gráficos que são os mais usuais no dia a dia, que é o de barra, pizza, linha. Então, se quiser trabalhar com outro tipo de gráfico, tem a possibilidade, mas eles têm que fazer não tudo na mão. É a query, de consulta, seleciono o gráfico e faço o vínculo entre eles. Mas, pelo wizard, vocês vão ver que é mais tranquilo. Vou colocar em pizza aqui. um save, um preview aqui. Vou fazer o seguinte. Deixa eu mudar o template aqui. aqui estou só aumentando o tamanho do gráfico. Então, ele traz aqui para mim já o gráfico, como eu falei, de pizza, de barras, mas como uns em pouco espaço você consegue fazer. Ele tem uma série bem grande de propriedades aqui para você configurar, para fazer animação. Só para a gente ver um tipo aqui, vou pegar uma propriedade chamada Nexation Points. Vou pôr um valor aqui. Qualquer propriedade chamada Slice in Radials. Vou save aqui. Então, ele transforma o que era pizza em donut. para trabalhar com dados abertos, vocês têm uma ferramenta que tem esse recurso de trazer os dados, organizar, construir, apresentar as informações. Quem quiser, depois eu passo a ideia de como a gente fez. Amanhã, a gente está aqui ainda, a gente está no grupo do Pentaho. Quem quiser também ir lá com a máquina para instalar, a gente instala para vocês, explica como foi feito, certinho. mas assim, os dados são abertos, vamos trabalhar, vamos analisar e vamos apresentar também. Voltando aqui para a nossa apresentação, só para a gente fechar aqui, falar um pouquinho da nossa comunidade. Nossa comunidade, a gente está com 1.800, um pouquinho mais de 70 usuários aqui. O grupo surgiu para a gente ter uma documentação em português, a ferramenta é de fora, então a gente surgiu com a ideia de um ajudar o outro. a comunidade é bem ativa, tem a lista de discussão desde nível mais básico, estou conhecendo o Pentaho, até níveis mais avançados, então depois vai ter os links se quiserem se inscrever. Todo ano a gente faz um evento chamado Pentaho Day, que a gente leva cases de empresas ou pessoas que trabalham com o Pentaho, mostrar como é que está trabalhando, como é que está apresentando. Além de palestras, a gente tem também minicursos com pessoas que são especialistas nas ferramentas, a gente traz também alguns desenvolvedores da própria Pentaho para vocês terem cursos, então se vocês quiserem depois participar, aqui está a nossa comunidade, aqui já era no finalzinho do evento, até que tem bastante gente, a gente sabe que no finalzinho o mundo vai embora. Tem os links aqui, o fórum da Pentaho, o grupo de usuários, que é a lista do Yahoo, quem quiser se cadastrar, é só mandar um e-mail, o moderador já aceita vocês. Dúvidas? Perguntas? Perguntas? Isso, quando ele traz em branco, na ferramenta de integração de dados, deixa eu pegar aqui, eu tenho um campo, um step, acho que ele tirou lá, mas eu tenho um step na ferramenta de integração, que é aquele do circuito que eu mostrei para vocês, do fluxo, que você trata essa informação em branco, ou você também pode desconsiderar, por exemplo. Isso. Por exemplo, se a idade vir em branco, eu vou atribuir todo mundo como zero, mas se vir em branco, eu quero desconsiderar, tirar do meu fluxo, não vai para a minha análise, tem essa possibilidade também. Aí vai da tonicidade depois da apresentação final. Mas tem tanto como tratar quanto para excluir. Você não vai excluir, você pode só desconsiderar. Se o dashboard tem possibilidade de a gente fazer um refresh, o painel, tem a possibilidade. A gente tem uma propriedade dentro do próprio painel que a gente estava configurando, do editor. Aquela propriedade que configurei para você aumentar e fazer um donut, tem uma propriedade chamada refresh. Você coloca lá em quantos segundos você quer que o painel dá um refresh. Como o painel de dashboard geralmente fica em televisores, ninguém vai ficar indo lá no F5 toda hora para atualizar os dados. Mas tem uma propriedade que é só colocar lá em quantos segundos você quer, a cada 10 segundos, a cada 1.800 segundos, e ele vai lá e refresh, faz a consulta no banco de dados e retorna com informações novas. Mais alguma pergunta? Dá para fazer também. Você tendo os dados no banco. Não, dá para fazer. Dá para fazer. Você tendo o dado em um lugar, a gente consegue conectar, trazer os dados e fazer essas análises. Dá para fazer. E o dashboard trabalha com bootstrap. Eu vi que a gente teve uma palestra ali de bootstrap. Ele trabalha também com os painéis ali. A Pentara, ela trabalha com duas vertentes. Uma é o Community Edition, como a gente tem aqui, e tem a versão Enterprise. Na Enterprise, ele vai ter alguns modos que vão facilitar um pouquinho mais na construção. Por exemplo, no dashboard aqui, eu tive que fazer o seguinte, criei o dashboard, o gráfico, vou na propriedade e falo, eu quero que você apareça no painel 1, que é o template. Na Enterprise, você clica no gráfico e arrasta direto no painel 1. Tem algumas facilidades, mas, em comparação, as ferramentas eu acho que são iguais. E o suporte, que daí na Enterprise, se tiver algum problema, você abre um suporte com a empresa que você contratou e eles te dão um prazo de resposta. Mas, na Community, você tem a comunidade. E, às vezes, você tem um retorno mais rápido pela comunidade do que pela versão Enterprise. Porque na Enterprise, você tem aqueles SLA, de 24 horas, até 48 horas, e na comunidade, você manda, às vezes, já te responde. Além dos fóruns também. Então, o legal da Community é que você tem muita proximidade com os próprios desenvolvedores. Na lista que a gente tem brasileira, quem participa também é o Pedro, que é o que criou o dashboard, o plugin de dashboard. Mandou qualquer pergunta de dashboard, ele mesmo responde. Ou ele dá uma dica para você como fazer. Então, se o desenvolvedor chegar e falar assim, não dá para fazer, você não faz. Dá para fazer, ele te mostra o caminho das pedras. mas, reforçando, o que eu acho legal do software livre é isso, você tem um acesso direto com ele. Eles vêm também para o evento. Metcasters, que é responsável pelo fluxo e integração de dados. Dá minicurso, está na palestra, está no evento, o pessoal vai ao computador, para, olha, ele ajuda, ele ensina. Então, eu acho que o suporte não pesa tanto em relação a isso. Alguma dúvida? Tem. Tem também. É, tem algumas empresas que oferecem isso para você. Aí, você tem que contratar diretamente com elas. Mas, assim, você pode baixar também, sei lá, mas na versão de nuvem, geralmente, são empresas que já oferecem pronto. Você só contrata e já oferece tudo pronto. Não, não. Grande, não. Nada. mais alguma dúvida? Tem algumas configurações que você pode fazer diretamente na ferramenta da integração. mas algumas outras você tem que fazer diretamente no banco de dados. Alguns tipos de tuning. A ferramenta tem algumas configurações que vão ajudar. Mas, geralmente, a gente trabalha em conjunto. Algumas na própria ferramenta e algumas diretamente no banco de dados. A ferramenta e a integração trabalha com qualquer tipo de banco. Ou do tipo dimensional que a gente trabalha com o DW. Você tem que fazer o relacionamento. Você vai ler as tabelas e você faz o relacionamento. na saída de dados, você fala que esse dado vá para esse local e esse dado vá para esse outro local aqui. Mas, automaticamente, ele não vai relacionar. Você tem que fazer o relacionamento. Mais alguma dúvida? deixa eu passar para o Marcio que ele tem um case para falar para a gente. em que o Marcio. Bom, para responder a sua pergunta, eu digo até há dois anos, a Itachi, que é muito conhecida por storage, comprou a Pentaho. A Itachi é uma empresa que constrói trens, aviões, transporte, e ela comprou a Pentaho não para vender produtos de BI. Comprou a Pentaho para que ela fizesse produtos mais adaptados para o seu negócio, que é muitos dados que eles geravam, e comprou ela por causa do volume de dados que ela conseguia tratar muito maior do que outras soluções de BI. Então, o volume de dados não é um problema. É uma questão que você tem formas de escalar isso. E eu acho que a gente tem, no Brasil, a gente tem cases, mas todos eles são pequenos. Secretarias de Saúde, bancos, mas eu digo que Receita Federal, esses tipos de institutos, tem muito poucos dados, é muito pouco quando você fala de um registro por cidadão e coisas do gênero. Eles basicamente geram terabytes de dados em uma viagem de trem. Então, eu não vou falar nem que cases nossos, vou pegar cases basicamente, se a Itachi comprou a Pentaho para processar os seus dados, basicamente, só para isso, e continua mantendo o negócio, eu coloco eles como o maior case que tenha o próprio produtor do software atualmente. Mais alguma pergunta? Não? Bom, a gente vai estar aqui ainda sábado, com o stand lá do Grupo Usuários, qualquer dúvida, como eu falei, quiser fazer a instalação do Pentaho, quiser ver um pouquinho mais como a gente trabalha, pode ir lá que a gente dá apoio para vocês. Acho que tem meus contatos aqui, já tiraram ali, mas estou por aqui, qualquer coisa me chamam. Obrigada. Obrigada. Obrigado.